Diretamente de Brasília, a equipe de reportagem da Folha Dirigida entrevista o secretário-geral do Ministério Público da União, doutor Lauro Cardoso, traz informações sobre o concurso público para o órgão. O órgão já está pronto para realizar um novo concurso público. Esse concurso está sendo aguardado por milhares de candidatos com muitas expectativas. Como está o processo de divulgação do edital do concurso? Nós abrimos um concurso de remoção para definição das vagas que vão estar afetadas ao concurso público. Então, ao final desse processo, que deve terminar ainda esse mês, deve-se definir as vagas e lançar o edital do concurso público. Os candidatos precisam saber também, eles pedem essa informação em relação aos cargos. Este novo concurso, ele vai seguir o modelo do último concurso para os mesmos cargos e as mesmas áreas, doutor? Não, é a carreira de técnico e analista do Ministério Público da União. Existem alguns outros cargos específicos na área de perícia, algumas especialidades que talvez sejam inovadoras em relação ao último concurso. O concurso está sendo, o edital está sendo elaborado pela banca do SESP. O senhor falou dessa realização do concurso de remoção. Assim que for concluído, o senhor terá condições já de finalizar o quadro com a distribuição das vagas. Serão vagas imediatas, mais cadastro de reserva? Serão as vagas, essas que vão estar afetadas e disponíveis, para que o candidato possa fazer a opção de unidade da federação, inclusive o concurso será regionalizado à semelhança do último. Então o candidato, no momento da inscrição, faz a opção da unidade da federação e daí a importância de se divulgar desde já as vagas hoje existentes. Mas contemplará também esse concurso, no prazo de validade, outras vagas que surgirem ou que forem criadas, alocadas na carreira do Ministério Público da União. Então o concurso é em âmbito nacional, com provas em todas as capitais? Provas em todas as capitais, em todas as capitais dos estados e Distrito Federal. Quanto ao cronograma, o que está sendo discutido com a banca do SESP? O edital, se o edital for divulgado este mês, as inscrições serão em julho e aplicação das provas? Não, nós estamos realizando algumas reuniões com o SESP, inclusive essa semana, amanhã nós temos uma reunião para discutir cronograma, prazos, e não há uma definição clara e objetivo em relação a essas datas. Mas há boas perspectivas de que esse edital seja divulgado este mês, doutor? É possível que seja divulgado este mês, ao final do mês ou início de julho, a publicação do edital. O contrato foi assinado dia 4 de junho, aguarda-se o final do concurso de remoção, alguma discussão sobre cronograma, calendário do edital, matérias e algumas questões específicas. Doutor, há uma preocupação também por parte dos candidatos em relação ao prazo que eles vão ter, ao período que eles vão ter para se prepararem para as provas. Sabemos que já não há mais tempo para esse concurso ser homologado ainda, quer dizer, até o dia 3 de julho, que é o período permitido, para que as convocações estivessem em início também este ano. Então, provavelmente, as convocações começaram a partir de 2011, início de 2011, é isso? As convocações são este ano, porque a lei eleitoral excetua o Ministério Público nas nomeações. Tem algumas serviços essenciais, daí incluído o Ministério Público, não estaria sofrendo essa limitação de nomeação este ano, não. Então, na verdade, acaba sendo mais um atrativo para os candidatos, né? Aqueles que estejam já focados nos estudos, que vão brigar efetivamente pelas vagas, já tem essa boa notícia também de que o Ministério Público pretende iniciar as convocações no segundo semestre. Mas, provavelmente, este ano, e pelo menos no planejamento que nós estamos fazendo aqui, este ano ainda, obedecido o cronograma, que não tenho como dizer qual será o prazo total, mas acredito que em novembro devemos estar homologando e nomeando os servidores. Doutor, se o edital for divulgado até o final deste mês, ou na pior das hipóteses, no início de julho, em que mês o senhor pretende realizar as provas? Eu não tenho como precisar a data. Agora, do lançamento do edital para a realização das provas objetivas, acho que em torno de 40 a 60 dias. Quanto às vagas, doutor, o Ministério Público da União tem um projeto que já passou pela Câmara, já foi aprovado pela Câmara e já seguiu para o Senado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da aprovação desse projeto para que o Ministério Público consiga, dentro da validade do concurso, ou até mesmo numa programação de concursos futuros, preencher essas vagas. Essas vagas, esse projeto de lei, vem atender a necessidade de reestruturação das unidades administrativas dos quatro ramos. Então, nós temos necessidades, notadamente, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, do DF, do Ministério Público Militar, em algumas situações. Então, nós precisamos, esse plano de cargos e salários, não, a lei que prevê novos cargos e salários, cargos comissionados e funções de confiança, justamente vem em busca dessa reestruturação administrativa que se pretende no Ministério Público da União. Mas isso deve ocorrer somente a partir de 2011. Ainda que aprovada esse ano, a autorização orçamentária para esses cargos novos criados será a partir de 2011. Então, durante a validade deste novo concurso, o Ministério Público da União pretende aproveitar parte dessas vagas do projeto que está sendo aprovado, é isso? Isso vai depender de estudos e como um planejamento administrativo de alocação dessas vagas. Em princípio, esse concurso deve contemplar essas vagas que serão criadas pelo novo projeto de lei. O senhor pode falar um pouquinho também sobre o trabalho que o Ministério Público da União desenvolve em relação à qualificação e treinamento dos seus servidores? Quais são os projetos que são desenvolvidos? Existem os projetos de capacitação permanente dos servidores dos quatro ramos. Cada ramo tem uma autonomia para que promova capacitação de acordo com as peculiaridades. Então, o Ministério Público Militar muitas vezes volta-se para uma necessidade específica da justiça militar. Buscamos capacitação em gestão pública, em planejamento, execução de projetos, na área administrativa e na área jurídica, com vistas à qualificação de estruturas de apoio aos membros, procuradores e promotores de justiça. Doutor, quais são os benefícios que são dados hoje ao servidor do Ministério Público da União? Todos os benefícios comuns aos servidores públicos são auxílio de alimentação, vale de transporte, auxílio creche, serviço de saúde. Existe uma adesão voluntária a um plano de saúde, que nós chamamos de Plano Assiste, da melhor qualidade. E campanhas de saúde, campanhas, eventualmente, de valorização do servidor, que é o elo mais forte da instituição. Então, programas de qualidade de vida, então, isso é a administração do Ministério Público da União preza pela valorização dos seus servidores e qualificação. Durante alguns meses, os candidatos tiveram muita preocupação em relação à divulgação do edital. O senhor já nos deu aqui informações sobre a previsão de divulgação. Agora, tem uma outra preocupação. De que forma ele deve focar os estudos? Tomar como base o programa do último concurso é uma boa alternativa? Existe alguma previsão de alguma novidade em relação ao conteúdo programático? Como está sendo feito esse trabalho junto com o SESP-UNB? Olha, existem as atribuições do cargo. Então, o conteúdo programático está associado às atribuições do cargo, das carreiras, do técnico e analista. O que se discute, logicamente, é o aperfeiçoamento desse conteúdo programático, de acordo com as demandas e necessidades atuais. Então, é uma referência ao último concurso, a partir dos cargos que foram feitos, apesar de ter sido conduzido por outro instituto, mas há algumas pequenas modificações em relação ao conteúdo programático. Então, há acréscimo de provas discursivas para todos os cargos, caráter eliminatório, e as provas práticas já existiam, mas os técnicos de segurança é um cargo que se busca uma estruturação da segurança institucional, então, será exigido também as provas de esforço físico dos candidatos. Então, aí é uma atenção que deve se dar para quem se candidatar a esses cargos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto